Neste vídeo eu vou te ensinar a como remover todo o histórico de busca de uma vez só aqui no Instagram. Por exemplo, quando eu venho aqui na lupa e venho aqui em pesquisar, vai aparecer todo o histórico de pesquisa que você já fez. Você tem a opção de vir nesse X aqui e ir excluindo manualmente cada uma delas, beleza? Mas aí quando você vai excluindo, as mais antigas vão aparecendo. E às vezes você levou aí anos e anos fazendo pesquisa e você quer apagar tudo de uma vez. É possível fazer isso aqui no Instagram e para fazer isso é muito simples. Você vai apertar aqui em ver tudo e já note que aparece aqui a opção, é limpar tudo. É só você apertar aqui que automaticamente vai aparecer essa caixinha aqui para limpar todo o histórico de pesquisa. Você vai apertar aqui em limpar tudo e pronto. Todo esse histórico que você tiver aí no seu Instagram de pesquisa vai ser apagado e não vai ter mais como recuperar.